Acompanhe agora a variação na ocupação dos leitos de UTI que são destinados a Covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, segunda e terça da semana passada, percentual em 95%, quarta, 94%, quinta, 95%, na sexta, 93%, no sábado, 96%, segunda, 97%, terça, 96%, ontem, 92% e hoje o mesmo índice. Em Franca, na última segunda, taxa de 89%, na terça, 95%, quarta, quinta e sexta, 91%, sábado, 89%, na segunda, 92%, terça, 94%, ontem, 96% e hoje não atualizado. Em São Carlos, segunda e terça da semana passada, taxa de 81%, na quarta, 85%, quinta, 86%, na sexta, 82%, segunda, terça e ontem, 84% e hoje não atualizado. Em Araraquara, na última segunda, taxa de 91%, na terça, caiu para 83%, quarta, nova queda, 77%, na quinta, 83%, sexta, 81%, sábado, 83%, segunda e terça, 90%, na quarta, 87% e hoje não disponibilizado pela Prefeitura. Prefeitura Prefeitura